Você garante ao torcedor que você fica para 2018? Não. Tem contrato, mas eu vou sentar e vou conversar com o presidente. O presidente foi sempre muito verdadeiro e eu sei que ele não vai faltar com a verdade, porque nós não podemos passar no próximo ano os mesmos problemas que nós tivemos nesse. Então, inclusive, não adianta me perguntar sobre isso, porque eu tenho contrato, a minha ideia é ficar, não é senão um contrato de dois anos, é porque existe uma identidade muito forte. A relação é muito forte. E a partir desse momento foi criada a empresa Sete Braga Esporte. Pelo ocorrido comigo na família, vocês sabem, o Fábio parou de jogar e ele abriu uma empresa e com certeza leva o nome Braga. E esse nome, ele é feito de retidão, de dignidade, de caráter. E agora, depois de velho, depois de chegar no final de carreira, eu passo a ter uma pessoa que vai responder por mim. Ele não vai responder em relação a eu ficar ou não ficar. Isso quem vai decidir é o presidente. Com aquilo que ele vai me dizer, como vai ser ou não vai ser o ano que vem. Mas em relação a qualquer coisa que vem em relação a algum clube, que houver ou tem interesse em mim, quem responde é o Fábio. A partir desse momento. Estou muito feliz com ele, porque foi uma atitude para estar no Rio, estar próximo da família. E ele mostra mais uma vez um cara muito bem relacionado com todos os colegas. Encontrei, vindo para cá, nesse corredor do vestiário, até aqui, vários jogadores da ponte. Coloquei para eles o que eu prometi ao Eduardo Batista. E todos mandaram abraço para ele. Quer dizer, foi no Curitiba, foi na Romênia, foi no Fluminense. Tomara que ele tenha muito êxito nessa nova função.